Música Já voltamos, pesquisadores da UFMG de Montes Claros realizam um estudo bem curioso, o uso de insetos como fronte de proteínas que aliam a oferta de alto índice de nutrientes com a sustentabilidade de produção. Parte dos estudos é realizada em parceria com a Universidade Federal de Lavras. A proposta é que em breve os insetos possam ser usados no combate à desnutrição humana e mais do que isso, no controle de doenças metabólicas como a obesidade. Confira na reportagem de Narnan Cleiton Barbosa e Paulo Rodrigues. Quando a gente vê essa quantidade de baratas, ou então dezenas de larvas de besouros, imaginamos logo um ambiente sujo ou certamente com muito lixo. Mas esse não é o caso quando entramos nesse criadouro do Instituto de Ciências Agrárias do campus da Universidade Federal de Minas Gerais em Montes Claros. Aqui, o objetivo da criação de insetos tem muito a ver com a produção de nutrientes para alimentação. Isso mesmo, alimentação. Pelo menos é o que garante o professor Diego Costa. Os insetos, a proposta é a produção de proteína sustentável. Então, os insetos conseguem produzir uma grande quantidade de proteína num espaço pequeno, com pouco uso de água, pouco uso de energia, o que permite, por exemplo, você ter uma proteína de alta qualidade nutricional em terras não agricultáveis. Por exemplo, o norte de Minas, que o solo tem escassez hídrica, escassez de nutrientes. Então, ele permite a produção de uma proteína altamente qualificada para nutrição animal e humana em áreas não nobres para agricultura, para agropecuária, vamos dizer. A pesquisa está sendo desenvolvida desde 2016 e já inclui o uso dos insetos na alimentação animal. Os resultados demonstraram eficácia na inclusão do cardápio na dieta de aves, peixes, cães, gatos e camundongos. Aqui nós estamos estudando os insetos comestíveis mais usados ao redor do mundo. Então, o tenebro, que é bastante comum, o tenebro comum e o gigante, que é um besourinho preto, são duas espécies de baratas, que não é essa barata doméstica, a barata cinéria, a barata madagascar, o grilo preto, que também é um excelente alimento. E a gente vai começar agora com uma espécie de mosca, que também não é essa mosca doméstica, ela chama mosca soldado negra. E a mosca, sim, mais para alimentação animal, a barata também, talvez. E o tenebro e o grilo, com apelo tanto para animal quanto para humano. Mas engana-se quem pensa que os insetos são ingeridos in natura pelos animais. As larvas passam pelo processamento e viram essa espécie de farinha, que depois é transformada em ração para consumo animal, conforme explica o professor Júnior Cota, que também desenvolve a pesquisa. Os insetos, uma vez produzidos, a gente tem duas grandes possibilidades de atuação agora. A partir da farinha desses insetos, a gente pode conseguir fazer um processamento, utilizando biotecnologia, de forma que a gente gere uma economia de ração para o produtor. Então, por exemplo, do ponto de vista de alimentação animal, a ideia é que a gente chegue em uma economia de ração para o produtor, a partir desse processamento. E do ponto de vista de alimentação humana, então a gente tem a farinha de inseto, e a partir dela a gente pode separar diversos componentes. Então a gente tem óleo, tem proteína, tem quitina, e a ideia é desenvolver produtos à base dessa farinha de insetos. No criatório de tilápias, a farinha de inseto, já transformada em ração, é distribuída para os peixes numa dieta diária, com análise de engorda e desenvolvimento. A próxima etapa da pesquisa será tornar possível o consumo humano da farinha de insetos, que é rica em proteína, até três vezes mais que a carne bovina ou suína. Mas, segundo os pesquisadores, o maior entrave está mesmo na barreira cultural. A questão dos componentes dessa farinha não tem nenhum aspecto que lembra, que remete a um inseto. Então, por isso da ideia é desenvolver produtos à base dessa farinha de inseto. Porque, de fato, existe uma barreira cultural ainda. Então a ideia não é colocar diretamente na prateleira do supermercado o inseto inteiro lá, vivo ou desidratado que seja. Apesar de que, na América, nas Américas como um todo, a gente tem o México, por exemplo, que já consome muito inseto. É um dos principais consumidores no mundo de insetos inteiros, digamos assim. Porém, aqui na América do Sul a gente ainda tem essa barreira. Então a ideia é justamente desenvolver produtos à base dos insetos. E aí, então, a gente ter produtos de valor agregado bem alto e de qualidade nutricional fantástica. E mais informações sobre esse estudo no Inca, é só ligar para o Instituto de Ciências Agrárias, a UFMG, no telefone 2101-7710. Essa edição do VTV Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho